Bom dia, hoje a gente vai fazer uma apresentação agora sobre como você pode escolher uma ocular para o seu telescópio. Antes da gente entrar nos detalhes das oculares, que tipos que tem, como que elas funcionam, vamos rever alguns conceitos que são importantes para a gente entender como escolher a ocular correta. Então se vocês viram alguns outros vídeos que eu fiz, vocês vão lembrar daquele conceito da distância focal do telescópio. Então você tem aqui, por exemplo, se fosse um telescópio refletor, então essa distância onde você chega até o foco, aqui por exemplo, no lintoniano, então essa distância aqui que você chega até o foco, que seria esse lado mais esse aqui, seria o que a gente chama de distância focal. E a razão focal é você dividir, a distância focal pelo diâmetro da sua lente, ou seja, numa lente, no caso de um telescópio acromático ou um refrator, ou de um telescópio, fosse um espelho principal, no caso de um telescópio refletor. Bom, como é que a gente calcula o aumento de um telescópio? Isso é uma conta realmente muito simples, basicamente, muito simples, basicamente é o seguinte, a gente pega o aumento do telescópio, o aumento, né, seria a distância focal do telescópio dividida pela distância focal da ocular, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tem um telescópio que tem uma distância focal de mil milímetros e um ocular que tem uma distância focal de 25 milímetros, o aumento dele seria mil dividido por 25, que seria de 40 vezes, tá ok? Bom, então essa é uma das razões, porque quando você vê algum telescópio anunciando numa revista e ele diz que ele aumenta tantas vezes, a primeira coisa que você deve fazer é não comprar, porque normalmente os telescópios que têm esse tipo de apelo são justamente os telescópios mais precários, eles supõem que as pessoas não entendem o que elas estão comprando e eles fazem um anúncio em cima daquilo que as pessoas poderiam se atrair no primeiro momento, imaginando que aquilo é a potência do telescópio, como se fosse uma potência de um motor, né? E na realidade, qualquer telescópio, em princípio, pode aumentar a qualquer número de vezes, existem outras limitações que eu já mencionei nos outros vídeos, que é a capacidade de resolução, etc., a quantidade de fótons que entra é proporcional à área, né? Do que você está capturando, é como se fosse a nossa pupila ficando grandona, né? Bom, então, o que acontece? Basicamente nós temos três tipos de ocular no mercado de astronomia, é hoje, né? O primeiro é o 0.965, polegadas, o segundo é 1.25 polegadas e o outro é 2.0 polegadas, 2 polegadas. Quais são? São exatamente essas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui tem 0.965, assim, essa aqui é de 1 polegada a largura dela, né? Você vê o barril, né? O diâmetro aqui. E essa aqui é de 2 polegadas, vocês podem ver que é bem maior. Bom, aí a primeira pergunta que vem é, será que vale a pena eu comprar uma, vale a pena eu comprar outra? Será que é melhor uma de 2 polegadas, uma de 1 polegada? Então vamos tentar entender melhor quais são as diferenças que estão envolvidas nesses casos aí. O que eu posso dizer para vocês logo de antemão, que essa pequena ocular de 0.965 aqui, se o telescópio usa isso, normalmente não presta. Isso eu quero dizer com telescópios que tem pelo menos menos de 20 anos de uso. Telescópios que são da década de 70, 60, que são clássicos, eles usavam esse tamanho de ocular, tá certo? Então, telescópios mais modernos, eu vou dizer, se você comprou de 10, 15, 20 anos para cá, nenhum telescópio que é razoável usa esse tipo de ocular. Existem algumas razões para isso, a gente vai ver. Bom, o que acontece? Primeiro, deixa eu comentar aqui para vocês, bom, acho que é melhor fazer umas contas aqui para explicar o conceito antes. Então, eu tenho oculares, por exemplo, essas oculares aqui são as oculares mais baratas que tem, né? Hoje em dia, são oculares que a gente chama de plosse. Essa aqui, não, essa aqui não é plosse. Essa aqui, ó, essa aqui tem 10 milímetros e essa aqui tem 30. Então, se for, essa aqui tem 30 e essa aqui tem 10. Então, o que é isso? Na realidade, esses milímetros é a distância focal da ocular e que dá para você o aumento. O que a gente pode observar lá onde está cada é que as oculares que dão aumento menor, né? Que é, no caso, essa de 30 milímetros, a gente pode observar que ela tem uma lente muito maior, né? As oculares que têm aumento grande, essa aqui, por exemplo, 10 milímetros, né? Que aumenta mais. Aqui tem menos milímetros e aumenta mais porque é dividindo, né? Você vê que o buraquinho é bem pequeno. Então, o que que acontece? Na realidade, essas oculares aqui que eu estou mostrando para vocês, que são as plosse, são as, normalmente, as mais baratas que tem disponíveis. Elas não são oculares de muita qualidade, não. Elas são oculares de uso geral. O que que acontece? Quando a gente põe o olho dentro delas aqui, elas dão um campo ao redor de 52 graus. Que campo é esse que eu estou falando? Isso não tem nada a ver com aumento, não tem... É simplesmente você põe o olho aqui dentro e se eu pegasse e fizesse um círculo em volta de mim, graduado em graus, né? 360 graus é a volta inteira, 90 graus é assim, e aí 30 graus é assim, eu veria marcando uma largura de 52 graus. Então, quanto maior esse campo que a ocular tem, melhor, mais interessante é a visão que você tem. Então, essa é uma das especificações das oculares que é importante, é você saber qual que é o campo lateral delas, tá certo? Então, uma ocular plosse sempre tem em torno de 52 graus. Então, você não vai achar ela em uma plosse com 80 graus por causa do projeto das lentes aqui dentro. Então, essas oculares aqui, elas são de uso geral, podem ser usadas para ver planetas ou galáxias, mas elas nunca dão aquela visão que é a visão que você gostaria top, né? Elas são boas, são de uso geral, são baratas, mas elas dão uma visão regular, né? O que que a gente tem aqui? Vamos contar agora aqui, vamos imaginar que a gente vai pegar um aumento maior. Eu quero ver planeta, tá certo? Aí eu uso esse tipo de ocular aqui, ó. Essa aqui é da William Optics, tá? É uma planetária, né? Uma de 3 e uma de 6 milímetros, tá certo? Então, vocês veem já que a abertura delas aqui é grande, mas a saída aqui por trás é bem pequenininha. Essas oculares são de alta qualidade. Elas têm um campo aqui de, mais ou menos, eu não me lembro de cabeça, mas olhando aqui, alguma coisa tipo 70 graus, 65, 70. Então, são oculares que são muito apropriados para você ver planetas. Essas oculares, elas não são especialmente caras, mas elas são umas 3 vezes mais caras do que uma plosse. Então, enquanto uma plosse dessa você chega a comprar por 20, 25, 30 dólares, né? Nos Estados Unidos, essa aqui, se eu não me engano, se a memória não me falha, ela já é em torno de perto de 100 dólares, alguma coisa assim. Mas são oculares espetaculares para você ver planeta. Obviamente, a gente não pode esquecer que você tem que ter, tem que ser tudo junto, né? Então, não adianta você ter um motor de Ferrari numa carroceria de Fusca. Então, muitas vezes você vai, botar o motor da Ferrari, ele não vai dar tudo que ele pode dar, porque o telescópio é um Fusca. Então, você tem que observar muito a natureza do seu telescópio. Se você tem um refletor newtoniano de foco curto, as lentes de muito aumento provavelmente vão dar um resultado discutível, a não ser que você seja um verdadeiro artista da colimação, seja um perfeccionista. Se não, você, com aumentos grandes, você vai ver imagens que tendem a ser mais borradas do que seriam com telescópios de distância focal longa. Agora, lentes como essa, em telescópios tipo Schmidt-Cassegrain F10 ou Maxutov F5, aí realmente são lentes espetaculares para você ver planeta, lua, etc. E elas aumentam muito. Então, você tem que levar isso em consideração, né? Bom, a gente tem, em termos de lentes de 2 polegadas, mas qual que é a diferença, então? A diferença aqui de 2 polegadas para 1,25, né, que é a mais barata, é a normal, como essa aqui, ela está ligada também a esse barril aqui que você está vendo, aqui o campo. Então, eu não consigo, eu tenho um limite para conseguir botar o olho aqui e ver um campo largo se esse troço aqui é muito estreito. Então, uma das razões que você usa esse de 2 polegadas é para aumentos menores. É para lentes que tem aumentos menores. É muito comum você ver, se você for lá na Televi, que são das lentes melhores e mais caras que tem para telescópio, você vai ver que as lentes que são de aumento grande, elas normalmente são de 1,25. Você não encontra lentes de 3 milímetros, de 2 polegadas, entendeu? Porque ela nunca, ela aumenta tanto que esse barril de 1,25 é suficiente para você ter um campo largo e não teria problema nenhum. Então, o que acontece? Por que alguém gostaria de aumentos menores? Isso é interessante. Por incrível que possa parecer, quando você está trabalhando no visual, principalmente, os aumentos menores são normalmente muito melhores do que os aumentos maiores, exceto na circunstância que você está vendo um detalhe da Lua, ou alguns planetas, ou uma estrela dupla. Tirando algumas observações dessa natureza, normalmente a gente quer aumentos menores para ficar mais brilhante para a gente quando a gente olha. Então, os objetos vão aparecer menores, mas as imagens vão ser mais bonitas. Então, aqui eu tenho duas lentes de 2 polegadas, uma mais barata, que é uma de 40 milímetros da William Optics, que ela tem um campo de 72 graus. Então, essa lente aqui é uma lente muito legal, ela não é muito cara, eu não me recordo o quanto é, mas deve ser tipo uns 150, 200 dólares, eu estou falando que é muito cara, não é no sentido do poder aquisitivo da gente, que lógico, para a gente qualquer coisa dessa é caríssima. O que eu estou dizendo é comparado com o conjunto de oculares que tem no mercado dessa característica. Então, uma ocular dessa natureza aqui, ela por 200 dólares, ela não é cara. Agora, você tem uma ocular como essa aqui, aí eu vou só comparar o tamanho, essa aqui é uma Plossley, que vocês tem normalmente nos três copos, olha o tamanho do bicho aqui. Então, é o seguinte, essa ocular que pesa mais de meio quilo, ela é uma de 31 milímetros na área. Essa, segundo muita gente, é a melhor ocular que existe para telescópio. Então, é o ocular que dá imagens mais bonitas, mais perfeitas, né? Então, essa ocular tem 31 milímetros, ela tem um campo enorme de largura, não sei exatamente, mas é mais de 80 graus, é um campo bem largo. Então, quando você olha a Lua, ou olha uma galáxia, ou olha uma nebulosa através de uma lente dessa, um telescópio grande, é quase como se você estivesse em uma nave espacial. Realmente é uma ocular fantástica, mas aí a gente está falando de coisas que vão para mais de 500 dólares de preço, uma ocular dessa. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, aqui, quer dizer, a data das circunstâncias, eu consigo trazer uma dessa porque eu fui lá 20 vezes, em 20 anos, e eu consigo comprar uma. Nos Estados Unidos, o cara compra uma coleção disso aqui, tá entendendo? Então, tem de tudo que é tamanho, 31, 25, 20 e tal, a gente não tem recurso para esse tipo de coisa. Então, aqui só deu para eu comprar durante esses anos todos uma aqui, que é essa aqui que eu uso. Bom, outra coisa importante que a gente tem é o que a gente chama de Barlow. Então, eu tenho uma Barlow aqui que aumenta 5 vezes e uma Barlow aqui que aumenta 2 vezes. Essa Barlow é uma Barlow de alta qualidade da Televi. Eu tenho Barlow mais baratas. Qual que é a vantagem e desvantagem? Bom, é que esses equipamentos de mais alta qualidade, eles não distorcem, eles não acrescentam cores no objeto. Então, dependendo do que você está fazendo, seja observação visual, seja CCD, isso pode fazer uma diferença na imagem. Mas, a não ser, pela minha prática, a não ser que você esteja usando alguma coisa muito ruim ou que você seja um cara extremamente perfeccionista, as diferenças não são assim grotescas. Entendeu? Então, se por um lado eu consigo dizer para você que essa lente aqui, ela é exatamente igual a... Deixa eu pegar aqui qual que é. Essa lente aqui é exatamente igual a essa. Essa aqui é uma 32mm plus, essa aqui é uma 31mm. Quando eu olho através de uma e outra, a diferença é enorme. Uma parece que eu estou olhando num cano de PVC e a outra parece que eu estou olhando num buraco enorme. A qualidade também do visual é diferente. Mas aí você pergunta, a diferença é de 25 dólares para 500? Eu respondo, não. Talvez, se a gente fosse comparar a qualidade com o preço, seria de 25 dólares para 70, mas nunca para 500. Então, esse negócio, vocês têm que prestar atenção para não criar uma expectativa em cima de preços muito altos. Em astronomia, normalmente, quando o preço começa a subir muito, não necessariamente aquilo, a relação custo-benefício compensa. Tá certo? Então, muitas vezes eu vou mostrar isso para vocês ainda hoje, espero, com os binóculos que eu tenho aqui, para mostrar para vocês como é que binóculos são caros, legais e tal. Às vezes, eles não compensam uma relação custo-benefício sem dizer que eles não sejam excelentes binóculos, muito melhores do que alguns outros, mas em termos de dinheiro que a gente tem, não justifica. Bom, então, uma Barlow dessa, como é que ela funciona? Você pega uma lente, por exemplo, eu pego uma lente dessa aqui, de 30 milímetros, e eu coloco dentro de uma Barlow, então, por exemplo, eu pego essa lente de 30 milímetros e jogo nessa Barlow Televik, que aumenta duas vezes. Então, como ela aumenta duas vezes, ela, de fato, ela reduz essa lente para 15 milímetros, de 30 para 15. Quando aumenta, você divide, né? Então, ela vira uma lente de 15 milímetros. Então, um truque muito comum que eu indico para as pessoas que vão comprar telescópio é, na hora de comprar, escolher as lentes de tal forma que, quando ela compra uma Barlow, é como se ela estivesse dobrando o número de lentes que ela está comprando. Então, imagina que o sujeito comprou uma lente de 30 e uma de 20 milímetros. Então, na prática, ele tem uma de 30, uma de 15, porque ele divide por 2, uma de 20 e uma de 10, porque ele pode dividir por 2. Então, no final, ele tem 10, 15, 20 e 30. É com apenas duas lentes e uma Barlow, que normalmente é mais barata. Então, uma outra coisa que vocês devem levar em consideração é que você tem dois tipos de Barlow. Você tem um tipo de Barlow chamado Short Barlow, que é uma pequenininha, que é metade dessa aqui, e uma Long, que é essa aqui. Normalmente as Longs são melhores, tá certo? Mas você tem alguns problemas com alguns telescópios, que às vezes, principalmente Newtonianos curtos e tal, você vai enfiar a lente, ela vai entrar por dentro do campo do telescópio. Não que isso faça muita diferença, mas esteticamente é meio esquisito, né? Bom, então, o que que acontece? Então, como é que você vai escolher a lente para o seu telescópio? Bom, tudo depende do seu telescópio, dos seus objetivos. Se você quer ver planetas... Bom, vamos começar assim. Se você... Se o dinheiro está curto, que eu acho que é a maioria dos casos, o dinheiro está curto, Então, como é que a gente faz? Você tenta fazer uma combinação entre lentes de campo grande, tipo a... Campo grande não, de distância focal longa, tipo, por exemplo, uma... Você pegar uma lente de 25 ou 30 milímetros, é... Posse, é legal. Agora, nunca compre uma de 40 milímetros com barril de 1.25. A gente é tentador, é tentado, né, a comprar uma... Essa aqui é de 32 milímetros, que é o último tamanho possível para um barril de 1.25. Então, lentes de 40 milímetros com barril de 1.25, Ela, por causa da limitação do barril, ela tem um campo muito estreito. Então, quando a gente vai olhar, por incrível que pareça, a gente vê a mesma coisa. Porque é o seguinte, como que a gente vê a mesma coisa? Preste atenção no que eu estou falando. O aumento da lente não é suficiente para explicar o que você está vendo. Imagina que eu tenho um campo de visão que é de 30 graus na minha frente. E eu tenho uma outra lente que tem um campo de visão de 60 graus na minha frente. Tá certo? Se eu tenho essas duas lentes, se as duas aumentam, tem uma distância focal de 30 milímetros, Eu vejo numa o dobro de coisas do que... Mais do que o dobro, né, porque a área é muito maior. Mas eu vejo, eu vejo na outra, uma proporção que é 4 vezes maior do que essa aqui. Por quê? Porque o campo dela é mais largo, tá certo? Então, quando você compra uma lente dessa plossa de 40 milímetros, é uma fria. Porque o campo dela estreita, ele vai para 40 e poucos graus. Enquanto essa aqui tem 50 e não sei quantos graus. Se você fizer a conta, você vai ver que o que a outra fez foi simplesmente diminuir os objetos, Mas ela diminuiu também o campo. Então, na prática, você, se olhar uma e olhar outra, é como se eu olhasse uma e viste uma miniatura da outra, Exatamente com a mesma informação. Porque quando a gente aumenta menos ou aumenta mais, a gente espera ver mais um de mais perto, Mas a gente espera manter um campo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, se você quiser um campo maior do que 32 graus, tem que ir para 2 polegadas, Como eu fiz aqui com essa William Optics, que é uma lente legal, né, de 40 milímetros. Bom, quando a gente está tratando com lentes curtas, tipo, por exemplo, essas de 6, de 3, A gente tem que ficar esperto com algumas coisas. Então eu tenho aqui uma de 6 e uma de 3 milímetros, tá certo? Ora, gente, uma lente de 6 milímetros e de 3 milímetros é numa condição super especial, Com um telescópio super legal para isso aí funcionar decente. Porque isso vai dar um aumento gigantesco. Então, por exemplo, se eu tenho um telescópio com distância focal de mil milímetros E eu jogo uma dessa de 3, ele está aumentando 330 vezes. Para vocês terem uma ideia prática, Dificilmente você consegue ver um aumento maior do que 100 vezes e o negócio não começar a borrar. Isso por causa do SIM, né? Lembra do SIM, né? Lógico que depende do diâmetro do telescópio, né? Quanto menor a imagem vai ser melhor, porque você tem menos resolução e tem a ilusão Que a imagem está mais precisa, né? Mas, o que acaba acontecendo é que... É que com aumentos muito grandes, você tem que ter uma condição super especial De um telescópio muito bom, muito bem colimado, um céu perfeito, normalmente de manhã cedo, Está olhando um planeta e mesmo assim são situações muito peculiares. Então, você tem que sempre escolher as suas oculares ou a distância focal delas Em função da distância focal do seu telescópio. Aumentos de mais de 150, 200 vezes vão ser usados raramente. A imagem só vai ficar mais escura e vai borrar. Dificilmente você vai ver alguma coisa além disso. Agora, os aumentos menores, eles vão te dar imagens mais bonitas de objetos grandes, né? Bom, o que mais que eu tenho para mostrar para vocês aqui? Eu tenho um tipo de leite aqui, que ela hoje em dia não é usada muito, Mas que alguns de vocês podem ter curiosidade de usar. Essa é uma lente especial, que ela tem uma luzinha aqui que ela acende para você mirar. Mas eu tenho uma aqui que não é exatamente essa, que ela mede tudo. Ela tem uma grade lá dentro, colorida, que você vê os graus, você vê as distâncias. Então, como você sabe calcular o ângulo aqui, né? Ele consegue saber, por exemplo, a exata distância que uma estrela está da outra, O tamanho de um objeto, coisas assim, né? Essas lentes são chamadas astrométricas. Então você pode procurar na internet, não é muito fácil de achar, mas tem por aí. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Que é uma visão binocular. Isso aqui liga no 1.25, né? Do telescópio. E você tem duas lentes iguais. Aqui no caso eu tenho duas da William Optic, com campo de 66 graus e 20 milímetros. E o telescópio vira um binóculo. Bom, ele vira de verdade? Bom, lógico que não, né? Porque, como é que funciona aí a ideia? A ideia é o seguinte, quando você está olhando com um binóculo, Alguma coisa cuja distância não está no infinito, ou melhor, não está muito longe, né? Você consegue ver no binóculo a sensação de que tem algo mais perto e algo mais distante. Por quê? Porque a imagem vista com um olho e a imagem vista com outro é diferente. Elas estão com ângulos diferentes, isso a gente chama de paralaxe. Você pode chegar, pegar o seu olho aqui, olhar um objeto próximo, E você fecha um olho, abre o outro, fecha um outro, abre o outro, você vê que o cara move. Agora, se isso estiver lá longe, você abre um olho e fecha o outro, ele não vai mover. Isso eu já expliquei em outro, falando sobre distância, né? De estrelas. Então, então o que acontece? Mas isso aqui, ele faz um milagre interessante. Quando você joga um troço desse no telescópio, você está vendo com os dois olhos. O nosso cérebro, ele faz uma mágica aí, entendeu? Então ele te dá uma ilusão de, não só de terceira dimensão, como muitas vezes você consegue ver até mais do que você veria com um olho só. Tá certo? Então, mesmo botando a mesma lente lá, tudo certinho. Ou seja, não tem fisicamente, os fotos que chegam são iguais. Mas o cérebro da gente processa as duas imagens de uma forma, como se reduzisse o ruído, esse tipo de coisa, que além de ficar mais confortável, a gente parece que vê mais detalhes. Então, se aqui é um acessório que não é caro, existem alguns que são. Então, por exemplo, existe um, se for um Denkenmeyer, uma marca dessa, custa mil dólares. Vale? Não, não vale de jeito nenhum. Esse aqui é o William Hopkins, é excelente, funciona maravilhosamente bem. Vem com as duas lentes, vem com uma Barlow aqui de, é, pra dobrar pra Newtoniano. E esse troço aqui, acho que custa 150 dólares nos Estados Unidos. Não sei exatamente, mas é por aí. Não é na carésima, não. Então, é meio pesado e você tem que verificar se o seu telescópio tem espaço pra esse tipo de coisa. Porque, às vezes, tem telescópios que o foco não chega nunca. Ele teria que ser botado mais pra dentro, teria que ser botado tão longe que o cara não consegue. Então, esse equipamento, ele funciona, mas ele, ele normalmente é ligado a grandes aumentos. Eu, infelizmente, pela natureza dele, eu não consigo botar duas lentes de campo largo, olhar e ver um campo largo no binóculo. Isso aqui não dá pra fazer. É sempre com aumento maior. Então, isso aqui, pra ver planetas, a lua e tal, é muito bonito. Eu recomendo pra vocês. Bom, então, acredito que eu tenha... Ah, tem uns conceitos aqui que eu acho que vale a pena mencionar ainda. É a questão do... Ah, outra coisa. Lembrei antes dos conceitos. Essa lente aqui é um tipo de lente especial. A gente chama de lente zoom. Essa aqui é uma lente zoom da Celestron, que ela varia de 8 a 24 milímetros. É uma lente excelente. Então, pra quem tá sem grana, ou quer uma lente que varia de um pra outro, ela varia de 8 pra 20 milímetros. Só tem um problema. Quando você põe 8 milímetros, ela fica com o campo largo. Mas quando você põe 20, o campo que você vê é mais estreito. Mas ela é uma lente excelente. É essa lente da Celestron, especificamente. Eu já vi vendendo lá naquele... Acho que no Facebook tem um negócio lá de comprar telescópio e tal. Eu já vi vendendo essa lente. É uma lente muito boa. Eu comprei duas dela, justamente pra coisa de binóculo, né? E ela não é cara. Eu não me lembro, mas é tipo assim, 60 dólares. Ela não é um absurdo de cara, né? Tudo aqui é caro, mas ela não é um absurdo de cara. Bom, tem uns outros conceitos aqui que são interessantes. É um conceito de... Em inglês, a gente chama de eye relief. E... E o outro eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Bom, esses conceitos são basicamente o seguinte. Quando você olha uma lente dessa... Aí... Isso, pupila de saída. Exit pupil. Então é o seguinte. Quando você olha numa lente dessa aqui, você já deve ter observado que tem algumas que você tem que entrar com o olhando lá dentro pra ver o círculo todo. Tem umas outras que você consegue ver de uma certa distância. Isso afeta quem? As pessoas que usam óculos. Então, as pessoas que usam óculos com defeitos que não são corrigíveis pela lente com astigmatismo, quem tem miopia não tem problema. Agora, quem tem astigmatismo, esse tipo de coisa, o cara tem que ver com óculos, senão ele vai continuar vendo uma imagem ruim. Então, as lentes que permitem você olhar isso aí, elas têm que ter um... um alívio de olho. Eu não sei como é que é em português esse termo. Deve ter algum termo aí. Mas em inglês é a eye relief, que é a distância que você consegue ver o círculo inteiro da ocular, né? Então, essas lentes que aumentam muito têm um eye relief muito curto. Então, por exemplo, pra eu ver o negócio da ocular inteiro, eu tenho que enfiar o olho, sei lá, 3mm de distância, 5mm, bem pertinho. Então, uma lente desse tipo aqui, o cara que tem óculos não consegue ver. Ele vai ter que empurrar o óculos, vai ver sempre um negócio menor do que o círculo total. O outro conceito é a pupila de saída. Esse conceito é mais importante ainda. Por quê? Porque é o seguinte, quando a luz vem, e você olha a imagem aqui, ela vem num cone, tá certo? Ela vem num cone, ela sai, vira o foco lá, e ela abre e vira um cone. Onde você enxerga, né? O que que acontece? Ele tem um tamanho que, se for maior do que a sua pupila, você tá perdendo luz. Então, por exemplo, a pupila de um ser humano, ela no escuro, né? Depois de acostumar, ela até uns 20 anos de idade, o sujeito consegue abrir até 7mm. Lá pros 40 anos, cai pros 6mm, com 50 cai pros 5mm, e daí por diante. Então, isso aí vai direto. Aí 80, acho que é 2,5mm. Tá certo? Isso aqui, é o quanto é o diâmetro desse negocinho preto que você tem no olho aí, e o quanto ele abre e fecha. Quanto mais ele abre, é como se fosse um telescópio, se fosse um telescópio que não é uma abertura, ele capta mais luz. Então, como é que a gente sabe se a luz que tá chegando aqui, ela é... ela é... ela é suficiente, né? Então, como é que a gente sabe? A gente vai pegar... a gente vai pegar aqui e vai... e vai... e vai verificar se a quantidade de luz que... o diâmetro da luz que sai do telescópio lá, da lente, né? da ocular, se é maior ou menor do que o nosso olho. Então, se for maior do que o nosso olho, a gente tá perdendo luz. Se ele for menor do que o nosso olho, aí tá tudo certo, a gente consegue ver não só tudo em volta, como todos os fótons em tese que estão indo lá, eles têm chance de atingir o seu olho. Então, isso é um outro aspecto que você tem que considerar na hora de você... de você escolher o meu ocular. Isso pra astronomia mesmo, não tem lá muito... a gente sempre consegue ver legal, tirando algumas situações extremas, né? Mas pra binóculos, isso aí, como vocês vão ver no outro filme, isso aí é mais... é mais relevante, né? Então... é... Então, o que acontece? Bom, acredito que... que eu tenha passado pra vocês aí uma ideia bem curta, sumária aí, dos... como escolher os oculares. Existem vários tipos de oculares diferentes, entendeu? Com tecnologias diferentes. Na prática, assim, essas diferenças, quando você olha, ah, uma ocular ortoscópica é melhor do que uma prósse para ver planeta. É verdade, é, é. Mas essas diferenças não são... não são gigantescas. O que... o que... o que vai dar... o que é importante mesmo quando você vai escolher o ocular é o quê? É o campo dela, em termos de largura, tá? Que tem, normalmente, isso tá uma especificação da ocular lá, dizendo qual é a largura, que as prósseis são 52 graus, hoje você tem umas que tem 100 graus, quer dizer, são em oculares, você mete o olho ali, é lindo de ver, né? É muito largo, mas são muito caras. Isso é um dado importante, os milímetros são o aumento que você quer, né? A questão da qualidade, é, obviamente, que o mais caro, normalmente, é melhor, mas isso não é linear, então não espere que uma coisa que é 5 vezes mais caro é 5 vezes melhor, porque isso não vai acontecer, vai ser melhor, vai ser mais legal, mas não é nada que vai valer 5 vezes o preço, a não ser que você tenha a condição de comprar aquilo sem maiores esforços, entendeu? Agora, não me aconselharia ninguém a juntar dinheiro loucamente pra comprar uma ocular ou alguma coisa dessa muito mais cara, o cara vai ver melhor? Vai, mas a diferença não vai justificar nunca o preço, tá certo? Desse negócio. Agora, obviamente, que isso aí é uma questão de gosto, né? Então, tem gente que acha que por um detalhe vale a pena pagar 100 mil vezes mais caro. Então, assim, eu procuro ser mais razoável nisso, no sentido de ver uma relação custo-benefício aí em que, de um lado, tem a qualidade, mas se o preço for muito caro, aquilo ali, a mesmo que você seja milionário ou tenha facilidade de comprar coisa, não vai justificar, né? Bom, então é isso, gente. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Se alguém tiver dúvida, pergunta lá no... aqui nas perguntas, que eu, de vez em quando, eu entro, assim, de duas em duas semanas e respondo todo mundo e eu vou tentar esclarecer e caso as dúvidas sejam tais que seja muito mais do que o que eu falei aqui, aí eu, eventualmente, faço até um outro filme esclarecendo N coisas. Então, obrigado. . . .